Um tiroteio provocou pânico no centro da cidade. Um policial reagiu a um assalto na saída do banco e foi baleado pelos bandidos. Um outro homem também morreu. Na fuga, os criminosos foram surpreendidos por PMs. Quem mostra é o Léo Santana. O tiroteio aconteceu no meio da tarde em um dos pontos mais movimentados do centro do rio. Um homem foi morto no local. A vítima foi abordada por dois homens em uma moto quando saía de um banco. Ele reagiu e foi baleado na cabeça. Os bandidos tentaram fugir, mas foram surpreendidos e baleados por policiais. Um homem que passava pelo local ficou no meio do fogo cruzado e foi atingido de raspão na perna. Com medo, os comerciantes fecharam as portas. Nada mais é de um retrato do que é a cidade do Rio de Janeiro, que é o Brasil. Sair com valores do banco é um risco muito grande. Os PMs apreenderam a moto utilizada no crime e a mochila com R$ 7 mil roubados, além de um revólver calibre .38 e a pistola .40 que pertencia à vítima. Ela tinha uma arma, essa arma é de uso restrito das forças policiais. Nós não sabemos de que força é essa arma. Este vídeo, gravado em um celular, mostra um dos bandidos algemado logo após o crime. Ele é cercado por uma multidão. Um homem chega a chutar a cabeça dele, mas os PMs dispersam o tumor. Os dois bandidos foram trazidos sob custódia aqui para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, para onde também foi encaminhado o homem atingido de raspão. Esta não é a primeira vez esse ano no Rio que uma pessoa é assassinada logo após sacar uma grande pontinha em dinheiro no banco. Em julho, a dona de um restaurante também foi morta com um tiro na cabeça após retirar R$ 13 mil de uma agência bancária na zona sul da cidade. Os bandidos já foram presos. No caso desta quarta-feira, a polícia vai investigar se há outros bandidos envolvidos no crime. Pelo menos deveria haver uma terceira pessoa no interior do banco passando as informações. Certamente a polícia civil vai tentar prender todo o grupo. Pelo menos deveria haver uma terceira pessoa no interior do banco passando as informações.